Olha o Fernandão aí! O que você está aprontando aí, homem? Estamos fazendo uma leitorinha! Olha o tamanho do forno! Isso já saiu! No! Não está entendendo, não, gente! A bagaça aqui é diferenciada, viu? Alavute, hein? Isso aí, pessoal! Ele é Malibu aqui, moço! Respeita! No! Saímos para dar uma caminhada aqui Olha que capelinha linda, gente! Muito bonito, viu? E essa gostosura aqui acompanhando a gente? Tem que controlar! Cheio de doguinho, nossa! Olha! É aqui! Pô de sódio, hein? Aqui! Eu esqueci que meu namorado é cabeça de chuva! Olha isso! Saímos do sol! Agora ele está indo correndo para fechar a casa que está com a janela aberta! A gente tentou correr, né amor? A gente tenta, mas o tempo não colabora! A chuva não deixou, então... Bora se dar! Tchau! Tchau! Obrigado! Tchau! Tchau! Tchau!